Pensou em poder trabalhar de um lugar como esse? Ou então, bater tua meta na parte da manhã e aproveitar o restante do dia pra ficar com a tua família? Ou dar atenção pra aquilo que realmente é importante? Hoje eu quero te falar 5 dicas de como é que você ganha mais dinheiro sem precisar se esforçar tanto. Se você fosse assim, se fosse um pai milionário, tava tudo. Se você não se enquadra no perfil que tem um pai rico ou um tio distante milionário que vai deixar tudo pra você, esse conteúdo vai ser bem útil pra você conseguir trabalhar menos e ganhar mais. Agora, antes da gente entrar nisso, se você não é inscrito no canal da Growth Machine, a gente tem conteúdo toda semana pra te ajudar a vender mais e ganhar mais dinheiro. Então, clica aqui no sininho, marca pra ser notificado. Toda vez que eu publicar um conteúdo, você vai receber de primeira mão. E deixa a sua curtida porque isso informa pro YouTube que esse conteúdo é relevante e ajuda a gente a chegar em mais pessoas. Agora, pensa comigo. O que o Uber, o que o iFood e o que o Whindersson Nunes tem em comum? Eles ajudam a resolver problemas. Se você quer ganhar mais dinheiro sem ter que se esforçar mais ou sem ter que trabalhar tanto, o teu principal desafio é qual problema que eu resolvo? Não é falar do teu produto, não é falar da tua empresa, não é falar do seu serviço. É focar exclusivamente em qual valor você gera pras pessoas. O que eu vejo com muita frequência as pessoas, quando estão prospectando ou tentando vender, se esforçando muito e tendo pouco resultado? Elas gostam de falar da empresa, elas gostam de falar do negócio, elas gostam de falar do produto. O teu cliente não tá preocupado com o teu produto ou com o que você faz. Ele tá preocupado com como ele resolve o problema dele. Então, o Uber, por exemplo, o que ele faz? Cara, em um clique eu consigo chamar um carro e ir de onde eu tô para um outro lugar, sem ter que me preocupar com estacionamento, sem ter que me preocupar com nada. Toda a comodidade, ele resolveu um big problema. E se você lembrar como é que era a vida antes do Uber, a gente tinha um estresse absurdo para pegar táxi. Eu que viajo muito, diversas vezes, cara, rodaram comigo, me levaram para o endereço errado, me roubaram, porque eu não tinha esse controle e essa segurança de estar usando uma tecnologia nesse processo. O iFood, cara, sexta-feira à noite, você tá em casa, você não pode sair, você quer comer, tá lá, cara. Num clique, a comida dos teus sonhos, o restaurante da nacionalidade que você quiser, você chama e tá na tua casa sem você ter que ter cozinhado, sem ter tido todo aquele esforço. Cara, e o Whindersson, Thiago? O que tem a do Whindersson com isso tudo? Pensa no seguinte, você chega em casa estressado, cansado e você quer dar uma boa risada e uma gargalhada. Por que o cara faz tanto sucesso? Cara, porque ele conseguiu criar um humor diferente em todo mundo. Você abre ali, cara, parece uma terapia. Você abre, assiste cinco minutos e você já tá bem melhor, muito mais tranquilo para poder aproveitar a tua vida. Então, todos esses três serviços resolvem problemas. Se você não entender o problema que você resolve e parar de falar do teu produto, do teu serviço, se buscar o teu cliente tentando entender o que ele tá tentando fazer hoje e não consegue, dificilmente você vai conseguir ganhar mais dinheiro sem ter que se esforçar. Segunda dica, entender de capital. Não adianta você prestar um serviço de excelente qualidade, você entregar muito valor para o teu cliente e você não tem um equilíbrio econômico nesse jogo. Você não pode custar mais caro do que você gera de receita, tanto vender quanto prestar o serviço. E aí, nesse ponto, você tem que ser capaz de analisar a margem do teu negócio, a tua estrutura, o quanto você precisa efetivamente de custo para conseguir prestar o serviço. Por que o digital escala em uma velocidade diferente? Porque, além dele conseguir atender muito mais pessoas, ele tem uma estrutura de custo muito menor. Para quem vende um curso, para quem vende um treinamento, para quem vende mentoria, você, com uma aula gravada, consegue alavancar a receita disso de uma maneira exponencial, onde o teu custo foi muito baixo e a tua receita foi muito maior. Agora, independente do qual é o teu segmento ou qual é o teu mercado, a única forma de você conseguir ter eficiência no momento de trazer receita é você conseguir fazer com que o cliente gere mais receita para você do que ele custou. Dentro dessa lógica, a gente sempre conta duas coisas. Quanto tempo o cliente fica contigo, ou seja, quantos meses, a gente chama isso de LT ou vida do cliente, e segundo, quanto que ele te paga por mês ou por transação. Se hoje você ainda não tem um modelo recorrente, um modelo que cobra mensalmente, te provoca a pensar nisso. Inclusive, cara, a gente vai dar um treinamento totalmente online, totalmente gratuito. Eu vou deixar o link aqui embaixo, chamado Revenda. Nele eu vou te explicar um método usado por empresas como Amazon, Netflix, Apple, para vender uma vez e faturar todos os meses. Terceira dica, você precisa de escala. Qualquer coisa que você vá fazer para conseguir maior rentabilidade, você tem que aumentar a quantidade de pessoas que você atende. Beleza, Tiago, mas como é que eu escalo a minha empresa para conseguir trazer mais pessoas? Cara, existem diversas estratégias. Na Growth, a gente ensina muito prospecção, como é que você vai atrás de um cliente. Mas você pode produzir conteúdo, você pode gravar vídeos para o YouTube, começar a produzir conteúdo no TikTok, gravar conteúdo para o teu Instagram. Você tem que conseguir aumentar a quantidade de pessoas que descobrem que você existe. Ter o total de venda é uma taxa de conversão em vez da quantidade de pessoas que descobrem que você existe. Então, como é que eu escalo o meu negócio? Amplio a minha visibilidade. E hoje em dia, não é mais um jogo de grana. Não é mais o quanto você tem para investir. É claro que com dinheiro tudo fica mais fácil. Mas se você produzir conteúdo de valor, se você estiver preocupado de verdade com o teu cliente e mostrar em conteúdos gratuitos como você resolve o problema dele, e, consequentemente, você vai conseguir trazer mais pessoas para dentro do teu negócio. Quarta dica, você precisa fidelizar. O que acontece? O grande jogo não está em fazer uma única venda. Se você analisar, 2% da capacidade de geração de receita de um cliente está na primeira transação. 98% da capacidade de geração de receita de um cliente vai estar ao longo da vida dele contigo. Então, o que você precisa? Não só prestar um serviço que você encante o teu cliente, mas como garanta que ele vai estar um mês depois do outro satisfeito contigo e querendo utilizar novamente. Chegão, como é que eu faço isso? Cara, tem vários termos que você pode pesquisar e estudar, como sucesso do cliente, como experiência do cliente, mas você tem que entender que é tão importante quanto vender, está fidelização. Se você olhar para a Growth Machine, se você analisar no LinkedIn da Growth, você vai perceber que eu tenho mais gente nas áreas de suporte ao cliente e atendimento do que no departamento de vendas, porque o meu foco está no longo prazo e não no curso. Quinta e última dica, indicação. O que acontece? Cada um dos seus clientes tem potencial para trazer, no mínimo, mais seis clientes. Agora, a maneira como você estrutura isso e incentiva o teu cliente a trazer outras pessoas é que vai mudar o teu jogo. Aqui na Growth, o que a gente faz com frequência? A gente cria programas de indicação que premeiem as pessoas. Quanto mais convidados ele traz para um treinamento nosso, mais prêmios são disponibilizados. Pensa numa escala de como você gamifica e como é que você faz com que o teu cliente seja beneficiado ou retribuído para cada uma das indicações que ele trouxer. Principalmente se essa indicação vira venda. O importante que você tem que entender é o seguinte, o sucesso não está somente em ganhar mais dinheiro, em si você ter mais tempo para poder aproveitar aquilo que é importante. Tem um autor americano chamado Tim Ferriss, ele escreveu um livro chamado Trabalho 4 Horas por Semana e ele fala que os novos ricos não são as pessoas que dirigem carro importado ou que moram em coberturas ou em casas incríveis, e sim as pessoas que podem aproveitar melhor o seu tempo, que podem tirar férias quando querem, que podem viver numa ilha paradisíaca. Essa é a diferença. E você precisa quebrar esse modelo. A gente aprendeu que o bonito é trabalhar. E não necessariamente trabalhar significa que você tem uma vida bacana. Coloque em prática cada uma dessas dicas que eu dei. Importante, você tem alguma dica para acrescentar? Comenta aqui embaixo. Você tem um amigo seu que está se matando de trabalhar e não está vendo a cor do dinheiro? Clica no botão compartilhar, manda para ele, joga no grupo do WhatsApp, compartilha com outras pessoas que não entenderam essa correlação exatamente. E aqui do lado vão aparecer dois conteúdos que são complementares ao que eu falei.